Esse aqui é um megafone alterado que eu fiz, na verdade é um megafone comum, só que agora ele tem uma entrada, uma saída P10 na verdade, que ele sai para a caixa comum de som, coloquei um pitting de velocidade e uma alimentação por bateria 9 volts, que no caso antigamente era um outro tipo de bateria, que não cabia aqui dentro. E aí ele tem as funções dele normal aqui, que é gravação, uma sirene gravada nele e o play da gravação, deve ter uns 3 segundos de gravação, aí eu vou botar, vou fazer aqui um, o que que dá para fazer com esse aparelho aqui, alô, 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 essa é a voz normal dele aqui, agora eu vou gravar, alô, teste, agora eu vou reproduzir o que eu gravei, e aí eu passo E aí eu posso deixar ele mais agudo ou mais grave Então a velocidade mais rápida Então se liga só Solência o prego 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 É isso aí Obrigado.